Mãe 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 As coisas que vêm da emoção Mãe tem todo tipo de mãe Mãe a gente trata com devoção Mãe a gente só sabe amar Eu amo o vento do coração Mãe afasta o mal na raiz Em matéria de cuidar Ela sabe o que existe Na alegria da tristeza Ou por um fim Nossa mãe quer ver a gente feliz Mãe tem todo tipo de mãe Mãe de brincadeira Por pra valer Mãe semeia aquela semente Depois espera a gente nascer Mãe tem todo tipo de mãe Mãe que faz tolo Mãe que faz torta Mãe do animal Por um sujo de amor Quero ter minha mãe Sinudo Mindo o animal Todo sujo de amor Quero ter minha mãe Sinudo Mãe te amo Mãe te amo